A proposta que apresentamos na noite de hoje é um estudo prévio que já foi apresentado por ocasião dos estudos de verão na minha casa. Nós iremos tratar de forma superficial a questão envolvendo as leis de causa e efeito em sua relação com as leis corais. Por que digo de forma superficial? Por que esse tema, ele é objeto de vários capítulos de O Livro dos Espíritos? Para se ter uma ideia do nosso estudo sistematizado na Suécia, este tema, para ser abordado do início ao final, leva-se mais de um ano de estudos semanais. Então, foi um esforço que fizemos para conseguir compilá-lo em poucos slides que apresentaremos agora, nesta noite. Muito desse assunto pode ser pesquisado. Muito desse assunto pode ser lido na doutrina espírita. Hoje, vamos procurar abordar os aspectos que entendemos os mais relevantes, mas convidando a todos, diante da importância que se faz a esse tema, continuarmos, então, as leituras e o estudo a respeito. Muito bem. Leis morais. O que podemos entender por leis, neste primeiro momento? Nós vamos buscando, ao longo do tempo, tentar algumas reflexões, a fim de aclarar um pouquinho mais o assunto, dentro, obviamente, das nossas possibilidades. Leis é um regulamento, regulam o comportamento, ou a observância constante de determinados fatos, sejam fatos físicos, fatos materiais e fatos morais, importantes. E nós temos, neste primeiro momento, em Mateus 5, 48, a seguinte passagem, a seguinte afirmação de Jesus, seja, sejam vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Primeira reflexão da noite, perfeitos. Poderíamos ser, tão perfeitos, como o nosso Pai? Obviamente que Jesus, ao nos trazer esta informação, não está nos comparando, ou nos possibilitando a comparação dos filhos com o Pai, mas ele coloca, ser de perfeitos, nos dando a possibilidade de sermos melhores do que somos, buscarmos, incessantemente, este caminho da perfeição. Mesmo sabendo que esta perfeição nos levará a uma relatividade, em relação à perfeição divina. E como nós atingiremos, então, esta perfeição relativa? Através da observância do que, podemos dizer, deus chamar de lei natural. Aonde está a lei natural? A lei natural está no universo. O universo, não é privilégio nosso, não somos apenas nós, terratos, humanos, que estamos vinculados a obedecer esta lei natural. Ela preside, todos os fenômenos que nos servem, absolutamente todos. O que falta, obviamente, é nós prestarmos a devida atenação. São os fenômenos chamados físicos, e também os fenômenos chamados morais. Mas, ela tem uma característica, que difere da lei humana. A lei humana, é uma lei imperfeita. É uma lei em construção. Porque o homem, é um ser em construção. E um ser em construção, um ser limitado, portanto, não tem a capacidade de criar leis perfeitas. Mas, nesta lei natural, ela é perfeita. E tem mais, eterna. E tem mais, imutável. O que nos dá uma grande segurança. Em saber que esta lei natural, que preside todos os eventos do universo, não se altera, não se altera ao sabor das circunstâncias. Não se altera com os rumores. É permanente. Partindo, então, para a questão da lei moral. O que nós poderíamos dizer? É uma regra de bem proceder. E, para nós podermos entender melhor, é a capacidade que temos de distinguir entre o bem e o mal. Por que é importante nós conhecermos isso? Porque está aí, na regra moral, que o homem será feliz ou infeliz. Quanto mais o homem se relacionar, quanto mais o homem cumprir com as leis morais, mais feliz ele será. E diz-se dessa. Quanto mais nos distanciarmos da compreensão e do cumprimento das leis morais, mais infeliz seremos. Vejam bem, quando nós falamos no início da lei natural, nós colocamos as leis físicas. Que leis físicas são essas conhecidas por nós? Diversas leis. Por exemplo, as que regulam o movimento e a relação bruto da mulher. Lei de atração. Lei de repulsão. Lei das afinidades. Lei da gravidade. Lei da relatividade. São leis naturais. Foram criadas pelo homem? Não. Criadas por Deus. Quem estuda isso? A ciência dos homens. A ciência dos homens vem se aprofundando a respeito desse estudo. Cada vez mais. Se formos fazer uma análise da lei da gravidade, que não é o nosso interesse nesta noite, desde Isaac Newton até Einstein. Essa lei foi sendo melhor compreendida. Já era uma lei que nos regia nos acontecimentos. Mas não tínhamos ainda a maturidade intelectual para tirar dali os proveitos que hoje se tem. Mas era no domínio da ciência, como havíamos dito. O que nos interessa realmente são as leis no artes. Porque elas dizem respeito ao homem e a sua relação com Deus e os seus remédios. Contém as regras da vida do corpo bem como da vida da alma. Conhecimento da lei natural. Kardec faz uma pergunta aos Espíritos e ela está registrada na questão número 619 do livro dos Espíritos. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Pergunta de Kardec. é possível que todos nós tenhamos condições de conhecer essa lei? Essa aqui é a pergunta. Dizem os Espíritos todos podem conhecê-la. é passível de conhecimento geral. Todos nós temos capacidade de conhecer. Mas olha o detalhe. Nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. então no geral nós conhecemos na exceção nós acompanhemos. Porque não basta simplesmente conhecer a lei. É imprescindível que o homem busque aplicar de outurnamente. mas os Espíritos nos dizem que todos nós um dia a conheceremos e a compreendemos porque isso faz parte da lei do progresso. E de modo eles dizem quanto mais compreensão mais felicidade. questão do livro dos Espíritos 621 Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? E a resposta não poderia ser mais lucida e mais acalentadora ela está na consciência. não precisamos buscar conhecer essas leis fora elas estão dentro de nós. E dizem mais meus Espíritos posto que o homem carrega na consciência a lei de Deus que necessidade deveria de arreglar. se já está na minha consciência por que a revelação dela? Porque o homem é esquecida e menos faz nada. Então Deus quis que ela se estimular. Por que? Pelos Espíritos superiores tantos homens de ciência que trabalham nos laboratórios nas bibliotecas tentando descobrir e desvendar as leis físicas como também os Espíritos superiores que nos trazem principalmente através dos seus exemplos as condutas corretas que devemos seguir. Que leis são essas então de que nós estamos falando? Como eu falei no início infelizmente teremos que passar por um pouco um pouco rápido em cada uma delas. Mas podemos consultar ela com mais calma por exemplo a lei de justiça amor e caridade que está no livro dos Espíritos das questões oitocentos e setenta e três a oitocentos e nove dizem os Espíritos que é a lei mais importante de todas as leis a lei de justiça amor e caridade é aquela que está ligada diretamente ao progresso da humanidade porque ela se funda na certeza que ela passa a criatura e encerra todas as condições de felicidade do homem porque ela é a prova absoluta de que todo o universo está sendo regido por uma lei que é justa que é de amor e é de caridade porque é assim que a providência divina distingue cada uma das suas secretas Deus não dispensou a nenhum de nós o amor incondicional incomensurável para cada um dos seus filhos ele não deu a mais para um do que para outro ama a todos da mesma forma do mesmo direito e a justiça é absolutamente completa não deixa margens a nenhum questionamento seja que for que o homem venha a passar na terra as aflições que tenha que suportar as lutas que necessite suportar ao longo da sua existência são lutas absolutamente dentro do critério de juda a justiça divina não há nenhum ser humano na humanidade no universo que não esteja passando por aquilo que efetivamente precisa passar sentimento de justiça ele é inato já está nos nossos na nossa consciência mas ele precisa ser aprimorado pela prática do bem e da compreensão dos problemas além disso são as paixões humanas que induzem as pessoas ao erro a se distanciar deste sentimento que já está conosco e nós poderíamos pensar como eu consigo definir isso então como é que eu posso saber se é justo se não é justo se eu estou praticando um ato correto ou incorreto e aí nós podemos aprender a lição que Jesus deixou muito claro muito simples mas ao mesmo tempo extremamente profunda quando ele nos diz se você quer saber se você está certo ou se você está errado em relação ao teu comportamento com os teus irmãos pensa uma coisa queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo vamos pensar um pouquinho eu quero que alguém me ofenda não não me sentiria bem se eu me ofendia vou ofender o outro então se eu quero caridade tolerância para as minhas imperfeições é isso que eu posso pensar este é o exemplo que Jesus nos diz em nós e a respeito dessa lei a grande diferença se nós estamos ou não estamos nos adequando a ela é a questão relativa ao pelo a matéria e a prática da caridade são os extremos opostos quanto mais eu pego a matéria menos compreensão da lei justiça da caridade é uma lei completa é uma lei que acalenta o homem que auxilia o homem a fixar os seus objetivos a compreender que Deus é o pai de amor e de justiça lei de adoração questões do livro dos espíritos 649 e 672 também é um sentimento inato vejam como tudo vai se encaminhando para aquilo que os espíritos responderam a Kardec onde estão as leis gravadas na consciência então novamente nós temos aqui um sentimento inato de elevação do pensamento a Deus mas os espíritos amigos nos dizem que a adoração verdadeira é aquela do coração independe dos atos exteriores vejam como é importante isso Deus não precisa ver e sempre no íntimo de cada um de nós e aí algumas recomendações que os espíritos nos dão respeito da prensa né que tem como objetivo nos elevarmos elevar o nosso espírito até Deus através do pensamento mas da vontade utilizando o fluido universal que banha o universo dele e que através da prece nós podemos louvar a Deus pedir e também agradecer ela é um ato informal o que que nos quer dizer isso as palavras elas bastam por si só ela precisa ser inteligível clara e objetiva o que difere da simples reza que conhecemos com palavras decoradas textos prontos palavras sorenes vidas o que que faz a prece além de elevar o nosso espírito a Deus ela estabelece um processo de interação com as forças divinas e qual é a eficácia do sentimento a qualificação do sentimento a sinceridade a humildade e a espontaneidade do pece quando fizemos assim nós veremos nos pequenos águas que Deus atende aos nossos pedidos utilizando da própria criatura humana a criatura humana auxiliando a criatura humana quando nós somos focados conduídos por alguém em necessidade e vamos ao socorro é o apelo para que auxiliemos àquele que muitas vezes fez uma prece silenciosa a Deus pedindo ajuda e nós fomos tocados não precisamos de sermões atos que os outros vejam o que estamos sentindo sentindo basta o coração puro o sentimento espontâneo de sinceridade para que possamos atingir as esferas superiores responsáveis por recolher as nossas preces lei do trabalho está na questão 674 e 685 de o livro dos espíritos e aí nós podemos dizer a vocês que quanto mais a humanidade progride melhor compreende os conceitos e podemos afirmar com certeza que o trabalho é um conceito que evoluiu ao longo do tempo se estivéssemos há 25 séculos atrás nós teríamos a ideia de que o trabalho era um castigo o trabalho era uma punição àquele que infringiu determinada regra determinada norma era indigno você operar você trabalhava e veja hoje passados 25 séculos desta época 2500 anos depois o trabalho está lá registrado na nossa constituição federal como meio de dignidade da pessoa humana a forma em que o homem se melhora intelectual e moralmente sendo um princípio fundamental da nossa constituição veja como evoluiu esse conceito e o trabalho ele é qualquer atividade seja intelectual seja material é uma necessidade que visa a conservação do corpo e ao desenvolvimento da faculdade de pensar ele representa ação movimento impulsiona o progresso em cada mundo a natureza do trabalho será relacionada a natureza das necessidades a ociosidade representa um suplício estaciona o homem na infância veja bem veja bem a importância que é o trabalho para o homem sem ele nós permanecemos na mesma condição sem o trabalho seja o avô o homem o homem se embrutece o homem não dá um passo à frente permanece estagnado parado não evolui e isso também é contrário a lei que nós veremos nesse dia além do progresso é tão importante que combinado com a oração ele é uma prevenção contra o mal seja conforme mas qual que é o limite então do trabalho dizem os espíritos que é um das forças de cada um enquanto eu tiver forças para trabalhar seja qual for o trabalho eu devo me manter trabalhando mas o repouso também é uma lei porque ele é o refazimento das forças físicas e também intelectuais e aí a recomendação de que muitas pessoas sonham parar de trabalhar aposentar-se e muitos confundem um pouco este momento da vida achando que o aposentar-se é simplesmente abandonar a vida produtiva material e moral e eu me recordo do Divaldo numa palestra que ele disse que se sentia muito triste ao ver aqueles aposentados fazendo filas de manhã cedo à porta dos vírus quantas pessoas que perdem seus objetivos de vida logo após a merecida aposentadoria e não procuram outras ocupações muitos acabam voltando a velhos vícios comprometendo e até mesmo abreviando a sua estar aqui na Terra por comportamentos viciosos aos quais se entrega sem falar que os especialistas na área da emoção são humanos em dizer que há um grande número de aposentados depressivos diversas doenças acometem essas pessoas pela inatividade então temos que pensar não em continuarmos no mesmo ritmo porque o nosso corpo já não é mais o mesmo a família requer mais atenção com certeza mas deixar totalmente 100% as atividades é contrário a lei do trabalho e Haroldo Dutra Dias tem a oportunidade de dizer que muitos sonham em se aposentarem quando estiverem desencarnados quando o mundo espiritual nos apresenta um grande campo de trabalho trabalho eterno dizendo leia o progresso livro dos espíritos 776 a 802 é contínuo não para nunca ordenado organizado tanto no aspecto físico quanto no aspecto intelectual o progresso o progresso moral nem sempre acompanha o intelectual mas decorre dele então nós podemos observar como nos nossos dias em que temos uma tecnologia extraordinária em diversas áreas do conhecimento e ao mesmo tempo temos a sensação de que o homem regrediu nos seus costumes morais mas faz parte da lei do progresso porque através do conhecimento do intelecto que passamos a compreender melhor a necessidade de progredirmos moralmente da lei às vezes dizem os espíritos e aí podemos confirmar isso pelos dias de hoje é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas estamos ou não estamos vivendo os graves dias do Senhor quando a gente acha que a criatura humana não é capaz de provocar mais mal a humanidade a gente vem e se decepciona se decepciona nas várias áreas se decepciona com as políticas se decepciona enfim na área da saúde na área da educação se decepciona com vários motivos mas os espíritos nos dizem é necessário para dar um impulso ao progresso quanto maiores os obstáculos ao progresso moral mais a humanidade passa a progredir e dizem os espíritos que a base disso está no orgulho e está no egoísmo mas não tenhamos dúvidas de que não há retrocesso na evolução ele é contínuo progressivo e organizado organizado lei de reprodução livro dos espíritos questões 686 e 701 sem ela o mundo corporal pereceria destina-se a perpetuação das espécies e a encarnação dos seres sujeitos ao progresso e aí se questiona não existem muitos habitantes na terra teremos capacidade tecnologia suficiente para alimentar a todos para dar condições de vida a 7 bilhões de habitantes ou 8 bilhões ou 9 bilhões daqui a mais alguns anos algumas décadas e os espíritos dizem que se o homem foi dotado de inteligência é para superar esses obstáculos porque se ainda convivemos com a miséria e convivemos enquanto nós estamos aqui falando centenas de pessoas se encarnaram nesses prévios poucos minutos que estamos aqui pela mais absoluta falta do necessário falta do alimento falta da higiene mas isso tudo é fruto do egoísmo e não da escassez dos recursos alguns estão na abundância enquanto a outros falta o mínimo dizem os espíritos que não somos descendentes aperfeiçoados de seres primitivos e que há um planejamento espiritual que permite o aumento da população de Narnados então se a população está aumentando é porque há uma autorização divina para isso e além daqueles espíritos que estão vinculados à terra cerca de 20 bilhões de espíritos aguardando a oportunidade de estarem aqui reencarnados temos que contar daqueles outros espíritos pertencentes a outros planetas que vez ou outra nos visitam no processo reencarnatório para nos auxiliar no promesso lei de conservação livro dos espíritos 702 727 é o nosso instinto de sua vivência pertence estar no reino digital animal é um mecanismo de progresso paralelamente ao instinto há a inteligência mas difere um do outro o instinto ele é sempre seguro ao passo que a inteligência está sujeita a menos porque depende do nosso discernimento enquanto o instinto é uma reação inata de preservação da vida a natureza adota o nome de recursos para sua supervivência mas o grande erro o grande equívoco da humanidade está no abuso desses erros quanto nós buscamos não mais o necessário mas o super lei de destruição 728 a 765 a destruição da visão espírita é transformação sempre com o objetivo da renovação o instinto de destruição coexiste com o de conservação a título de equilíbrio basta a gente ver no outro exemplo a própria cadeia alimentar dos animais é um exemplo vivo disso a fera que ataca a sua presa ataca ataca em razão do seu instinto de preservação do seu instinto de conservação e ela não abusa ela satisfaz tão somente a sua necessidade a necessidade de destruição tende a desaparecer à medida que ocorre a revolução intelectual e moral o abuso da destruição é que constitui uma violação aletiviana os evangelos destruidores tem por finalidade impulsionar a humanidade ao progresso e aqui a gente observa as grandes catástrofes naturais muitas vezes vulcões e erupções que destroem vastas áreas territoriais de tsunamis terremotos tudo dentro de uma lei de uma lei perfeita de uma lei justa mas ao lado dos flagelos naturais existem aqueles provocados pelo homem e aí é uma grande diferença porque normalmente existe ali o egoísmo e a crueldade o homem quando destrói não destrói seguindo a lei de destruição é um perigo da força da vontade do mais forte sobre o mais fraco violando a lei da destruição Jesus disse e foi assinalado por Mateus o escândalo é necessário mas ai daquele que for instrumento dele então o homem não precisa ser o instrumento da destruição a própria natureza se encarrega de cumprir uma determinação divina Deus Deus não erra ninguém sofre imerecidamente justamente porque nós estamos num planeta de provas e de expiação então uma questão importante que a gente deve pensar se nós convivemos ao mesmo tempo submetidos a uma lei de conservação e a uma lei de destruição não há aí um certo conflito de leis uma lei determina a conservação o direito a se manter vivo e a outra de destruir dizem-nos os espíritos que a lei de destruição convive harmonicamente com a lei de conservação porque o homem deve se manter conservado enquanto ele necessita enquanto ele precisa se manter melhor dizendo enquanto o homem enquanto o homem precisa cumprir os seus objetivos aqui na terra funciona a lei da conservação depois a lei de destruição que o transforma obviamente lei de sociedade tem que apressar um pouquinho livro dos espíritos questões 766 e 775 aristócrata já dizia que o homem é um animal social isso quer dizer o que? que nós não conseguimos viver se não for em sociedade a gente a gente ouve as vezes as pessoas afirmando não é? eu gostaria de me isolar fugir do mundo esconder um lugar deserto que ninguém acha os espíritos dizem que isso é um equívoco muito sério da nossa parte porque o isolamento ele causa transtornos distúrbios de ordem inclusive psicológica porque duas ou mais pessoas precisam ao conviverem juntos observarem regras e condutas e mais do que isso precisamos um dos outros para nos realizarmos para aprender as diferentes aptiduras de que cada um de nós somos portadores e através da de conhecimentos de experiências passamos a desenvolver as nossas virtudes entre elas a paciência a humildade a tolerância o isolamento sufoca a cidadania embrutece o homem e impede a evolução em todos os sentidos evolução moral portanto não se dá no isolamento podemos até conquistar a evolução intelectual a medida em que nos fecharmos em uma biblioteca e saímos dela um período depois sairemos com certeza mais intelectualizado mais detentor do conhecimento mas moralmente falando a única forma de nós progredirmos é mantermos o contato cotidiano com os outros aprendendo a respeitar e aprendendo a ser respeitado lei de igualdade Deus Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem o que também é lei de justiça e amor a grande diferença entre os espíritos decorre de vários fatores como por exemplo o uso do liberdito de cada um todos os homens estão inevitavelmente submetidos à mesma lei da natureza não existindo nenhum privilégio nem distinção na criação de vida as desigualdades sociais e econômicas são produto das opções voluntárias dos homens então a prova por exemplo da pobreza é para nós um grande desafio para que a gente não se revolte com Deus para que a gente consiga passar por ela de forma a suportarmos com resignação ao mesmo passo a prova da riqueza que nos permite abusarmos dos bens que nos são colocados como empréstimo e os espíritos dizem que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza porque ela pode levar o homem a resbalar no orgulho do egoísmo na sensualidade na vaidade e com o progresso pouco a pouco tais desigualdades irão desaparecer ficando apenas apenas as desigualdades provocadas pelo merecimento de cada um lei de liberdade cristão 825 872 o espírito criado simples e ignorante evolui e o livre-arbítrio capacidade de escolher entre o bem e o mal mas o livre-arbítrio nós poderemos estudar isso de forma mais mais tranquila em outro momento ele é proporcional a nossa evolução desde como está a justiça de Deus fora para o nosso não é absoluto pois o direito de um pois o direito de um termina onde começa o do outro todo o excesso cometido em nome da liberdade será debitado em nossa contabilidade cárnica liberdade versus responsabilidade igual lei de causa e efeito então para finalizarmos nós vamos ver que a lei de causa e efeito é a grande responsável pelo mecanismo de justiça divina é a chamada lei do retorno toda a ação vai provocar uma reação de igual intensidade mas em direção contrária é o que os hindus costumavam chamar de carne e nós hoje somos aqui o resultado o produto dos nossos atos passados se estamos passando por determinada dificuldade essa dificuldade foi criada por nós mesmos e é esse mecanismo de vida que devemos compreender muitos entendem que Deus está nos punindo imagina o ser a inteligência suprema a causa primária do universo nos punindo dá pra conviver com isso? pensar que o criador está de mal com a gente e está me punindo se o homem na sua imperfeição não tem a capacidade de aplicar pelas absolutas o pai criador o justo por excelência vai nos punir e vai nos perdoar como se pode normalmente pensar Deus me perdoou só que pra perdoar antes Deus tinha que estar de mal pra você para haver um perdão porque alguém está magoado e eu magoio de amor mas a lei de amor e caridade e de justiça nos mostra totalmente contrário e é através da lei de causa e efeito que sabemos que tudo absolutamente tudo que já fizemos hoje é o resultado é o resultado dos meus atos das minhas ações do meu comportamento e os espíritos nos dizem todas as expiações o sofrimento uma dificuldade são para o espírito também provas mas nem todas as provas por mais que pareçam sofrimentos são expiações muitos espíritos que já compreenderam a necessidade de progresso muitas vezes pedem provas que os nossos olhos parecem sofrimento parecem expiações mas que na verdade é a maneira que eles recorrendo ao alto solicitar para uma caminhada mais frutífera mais plena mais consistente no caminho do progresso a duração do sofrimento do compadre é proporcional ao tempo que o espírito gasta para se melhorar para se reeducar e mesmo na expiação dizem-nos os espíritos Deus é bom e é justo não nos cobra a dívida em uma porção única nos cobra a medida da nossa possibilidade de pagamento a medida que eu tenha forças para pagar para saudar os meus débitos mas principalmente à medida em que eu possa compreender a extensão do meu sofrimento e para eu corrigir definitivamente os meus erros os meus equívocos não basta apenas me arrepender é necessário a inspiração e também a reparação então meus irmãos como eu havia referido no início são breves apontamentos a respeito das leis morais e da lei de causa e efeito para que a gente efetivamente passe a cumpri-las vai necessitar que o espírito trabalhe incessantemente no processo de conhecimento dessas leis no processo de compreensão das mesmas hoje a nossa compreensão sobre elas atinge um determinado nível de conhecimento mas com o passar do tempo e o nosso esforço sincero com certeza alcançaremos livros melhores para conhecer a lei e aplicá-la melhor em nosso favor vamos lá vamos lá e aplicá-la e aplicá-la e aplicá-la A CIDADE NO BRASIL